Você sabia que na primeira cena de como treinar o seu dragão 2 era pra ter aparecido a Valka e o besta implacável? Que o Banguela na verdade era pra ser um terror terrível e que o terceiro filme da saga começaria com o Soluço esbarrando em um destripador rubro? É, eu acho que não né? Muitos não sabem, mas existem cenas alternativas que foram deletadas na versão final. Momentos que por algum motivo foram substituídos e hoje eu separei alguns aqui pra vocês. Agora continue aí comigo e vamos começar. Muita gente sempre me pergunta, Lucas, aonde eu posso assistir os filmes de como treinar o seu dragão? Bom, eu recomendo pra vocês a Iucine, uma plataforma onde você pode assistir séries, desenhos, filmes e inclusive a trilogia de como treinar o seu dragão. Tudo isso dublado ou legendado e o legal é que é totalmente de graça. Então é muito simples e você pode baixar o app da Iucine no celular, no computador ou na televisão. Mas relaxa que eu vou facilitar pra vocês. Na descrição e no primeiro comentário fixado eu vou deixar o link pra download. Agora não tem mais desculpa né? A produção de um filme é algo muito demorado. Não é à toa que leva em torno de 2 a 3 anos até o lançamento. Às vezes até mais. Esse processo leva tempo e mobiliza centenas de pessoas. Desde montar o roteiro, a pós-produção, o marketing, enfim. É uma longa jornada até o produto final. Com isso durante esse trabalho podem acontecer mudanças na história em algum personagem ou simplesmente em alguma cena. E em Como Treinar o Seu Dragão isso não foi diferente. Cenas praticamente prontas acabaram sendo deletadas dos filmes. Por motivos de que os diretores quiseram. É, eu não sei explicar porque eles deletaram. Mas eu sei dizer pra vocês que algumas acabaram sendo vazadas na internet. E eu separei aqui 4 delas que vocês vão se surpreender. A primeira delas é em relação ao próprio Banguela. Muitos de vocês não sabem, mas nos primórdios da história. Lá quando os diretores usaram como base os livros da crescida Coel. O primeiro conceito do Banguela era esse aí. Aí você me pergunta, Lucas, mas esse aí não é o terror terrível? Sim pessoal, mas antes de ser terror terrível, esse visual aí era pra ser o Banguela. Como deu pra ver e ouvir o Soluço até chama ele pelo nome. E parece até estranho, mas quem conhece a história sabe que no universo original Banguela é realmente assim. Um dragão pequeno e de cor verde, nada a ver com o que nós conhecemos. No final eles mudaram pra uma criatura amedrontadora e bem maior. E esse visual antigo acabou sendo utilizado em outra espécie, no caso, o terror terrível. Então meio que não foi perdido. Mas a cena do Soluço com essa primeira versão do Banguela é de fato bem legal. Até a aparência do Soluço tá engraçada. A próxima cena é uma das mais interessantes na minha opinião. Já que ela seria simplesmente o começo do segundo filme. Pra quem não lembra, a primeira cena é da corrida em barque, onde depois vemos o Soluço voando com o Banguela, enfim. É uma cena memorável e todo mundo deve lembrar. Mas durante a produção houve uma abertura alternativa. Onde era pra ter sido mostrada a Valka e o Besta Implacável, resgatando algumas espécies. Olhem essa cena pessoal, vai falar que se ela não fosse terminada, não seria uma das melhores cenas do filme. Embora essa seja apenas a modelagem da cena, é notável detalhes como a base de caçadores ao fundo, o Besta Implacável Colossal destruindo ela com seu poder, o Pula Nuvem e até mesmo a própria Valka. Sinceramente não sei por que decidiram mudar. Aliás, eu até tenho uma hipótese, é porque não quiseram mostrar a Valka logo no começo. Afinal, qual seria a graça de entregar os dois elementos mais especiais do filme logo no início dele? Não faria sentido, né? Comenta aí se você prefere a versão original ou essa abertura alternativa. Lembrando que essa cena aí foi produzida em 2013. E é só reparar na data ali embaixo, pra gente ver que realmente foi uma das primeiras cenas a ser modelada. Mesmo que depois tenha sido deletada pelos produtores. A próxima, como eu disse no começo, era pra ter sido a abertura do terceiro filme. E diferente das que eu acabei de mostrar, essa daqui nem chegou a ser modelada. Ficou apenas no desenho, mesmo assim dá pra gente reparar o quanto ela seria interessante se não fosse deletada. Lembrando que pelo rascunho fica difícil de entender. Mas basicamente o soluço entra em uma caverna e dá de cara com o Destripador dormindo. E então ele acaba sendo expulso de lá da pior maneira e depois é perseguido pela criatura gigante. E sim pessoal, essa seria a abertura do terceiro filme. Não sei porque decidiram mudar. Até porque seria bem engraçado ver essa interação do soluço com essa espécie. Mas enfim, como todos sabem, a primeira cena do terceiro filme é um resgate onde os cavaleiros salvam algumas espécies. Porém existe uma cena alternativa. Na verdade uma luta da Valka que chegou a ser produzida, mas não foi pra versão final. Nessa cena a gente percebe que nem mesmo o fundo foi terminado, nem a iluminação e eles só animaram os personagens. E é um momento onde a Valka salva o Melequente e derruba literalmente todos os caçadores. Uma cena bem interessante que também era pra ter sido incluída no início do filme. Pode parecer que não, mas existem muitas dessas cenas vazadas por aí. Hoje eu separei as mais reveladoras por assim dizer. E que tinham a capacidade de mudar totalmente o rumo da história. Mas que foram deletadas e substituídas na versão final. Por isso se você gostou, comenta aí se você quer uma parte 2. Aliás eu vou deixar na descrição o link de todas as cenas. Pra quem quiser assistir por completo todas elas. E espero que tenham gostado de conhecer um pouco o conceito por trás de cada cena. E se você gostou não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você apoia o canal e não perde nenhuma novidade. Pra quem quiser a minha loja e as minhas redes sociais vão tá todas na descrição. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.